Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha essa paisagem que bonita, estamos na roça, no sítio. Bom pessoal, aqui é tudo muito simples ainda, né? A gente tá retornando aqui cuidar do sítio que tava parado. Então hoje eu vou fazer aqui uma receitinha, vou mostrar pra vocês. Então ó, a receitinha de hoje vai ser abobrinha, tá? Abobrinha verde, sabe aquela abobrinha que a gente fala? Abobrinha batidinha. Ou você pode fazer no ralo também, eu vou fazer batida. Então pessoal, já bati aqui a abóbora, vou fazer só esse tanto, tá? Eu vou deixar esse pedaço aqui depois eu faço ele de outra forma, picadinho. Então agora eu vou refogar o nosso batidinho de abóbora. Gente, olha que coisa maravilhosa, isso aqui ficou uma delícia. Vou usar um dente de alho grande, tá? E cebola. Olha gente, piquei aqui o alho laminado e a cebola assim, cortei de ladinho, tá? Os tirinhos. Então agora vamos lá refogar a nossa abóbora. A abóbora ficou assim, ó, toda picadinha, tá? Vai ser um refogado rápido só pra dar uma murchadinha nela. Gente, coloquei azeite, deixa eu dar uma esquentada. E eu vou colocar o alho e a cebola. Ó, eu vou colocar o alho pra dar uma dourada. Dá uma fritadinha. Tá, cebola. Cebola roxa, gente. Pode ser qualquer cebola que você tiver, tá? Mas o que eu tenho aqui é roxa, eu vou colocar essa. Eu estou fazendo aqui no azeite, mas você pode fazer no óleo, pode fazer na banha de porco, na margarina ou na manteiga. Ou melhor, na manteiga foi melhor do que a margarina. Ó, gente, já tá fritando a cebola, vou colocar a abóbora. Agora, vamos dar aquela misturada. Vou colocar os temperos agora de sal. Vou colocar tempero baiano que já tem pimenta do reino junto. Gente, ó, sal a gosto. Tá? Tô colocando sal aqui, vai ser a gosto. Vou misturar e vou ver se tá temperadinho. Agora aqui é rapidinho, gente. Deu uma esquentadinha, uma amolecida nessa bolsa, já está pronta. Aí, se você quiser colocar colorau, páprica, fica a gosto. Papo que é picante, papo que é decumada, mas eu não tenho aqui agora. Então, gente, arrozinho já está pronto. Feijão tá estendendo ali. Comidinha da roça. Se quiser dar uma tampadinha, uma abafadinha aqui pra cozinhar, dar uma amolecida na abóbora, também pode fazer isso, mas eu vou ficar mexendo aqui, porque eu não quero ela muito cozida. Só dar uma, vamos dizer, uma esquentada boa nela. Pra ela ficar ainda crocante. Gente, aqui, se você quiser acrescentar pimentão também, assim, laminadinho, vai ficar uma delícia. Abobrinha, batidinha, refogada, né? Vamos dizer assim. Agora, enquanto dá uma esquentadinha aqui, vou preparar o cheiro verde. Vou colocar a cebolinha aqui. Gente, aqui não tem tempo de cozimento. Cozimento aí vai a gosto da pessoa, tá? Se você quiser ela mais molinha, você vai mexendo mais tempo. Se você quiser ela al dente, você vê o ponto que você quer. E daí você tira do fogo. Cozimento aqui, ó, da abobrinha já está pronto. Vamos colocar um pouco de cebolinha. De cebolinha verde. E aqui já está pronto. A água só desligar o fogo. Tá uma delícia. Verdinho. Comer com um arrozinho. Tá prontinho. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou aí, ó, da receitinha, faça aí na sua casa. Deixe aí nos comentários. Se você gosta de abobrinha assim, se você nunca fez, faz e deixe aí nos comentários o que você achou, tá bom? E com Deus, um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.